Ei, ah, Raif, pede o seu microfone. Som, queria mandar um salve aí pra Zona Norte aí, meu irmão. É nóis. Solta o som aí, Raif. Vai, no xalom. 1, 2, 3, 4. Pelo esforço, não pelo currículo É claro que não era o Beto Era o Senhor fazendo dar certo Não tinha veículo, nem por isso parou Uma Brasília, seu sogro emprestou Além de Cristiane, uma mulher forte Segurou a onda, deu todo o suporte Murilo e Gabriel são os filhos que eles têm E com certeza juntos vão muito além Quem quer ficar mais perto da palavra de Deus Se associa com o Beto E quem quer ficar mais perto da palavra de Deus Se associa com o Beto E se você crescer, é só ficar perto dele Pois sempre lhe inspira para o sobrenatural Viver de fé em fé, de glória em glória Se entregar a Deus, que ele muda a nossa história Você lembra do irmão que puxava a cachorrinha E outro irmão que nem cachorrinha tinha com a palavra de Deus Renovou a sua mente, daquela forma Lançando semente, a condição de galinheiro acabou Agora como o Águia começou, outra nova vida Quando o Nico incomoda, é hora de voar Vamos juntos, vamos juntos celebrar Quem quer ficar mais perto da palavra de Deus Se associa com o Beto E quem quer ficar mais perto da palavra de Deus E ouve há um tempo de um carro ser roubado E o irmão é claro, ficou desesperado Ligou para o pastor e lhe disse o que fazer Não perca a alegria e juntos vamos crer Eu sei que nessas horas ele não vai chorar contigo Debaixo da unção, ele não é seu amigo É o homem de Deus que fala o que você precisa Firmado na verdade, ele não te avisa E entre muitos risos o carro apareceu Lavado e cerado, com brilho no pneu É por isso que eu te digo, juntos somos forte Vem pra essa família chamada Zona Norte Quem quer ficar mais perto da palavra de Deus Se associa com o Beto Quem quer ficar mais perto da palavra de Deus Pastor, nós somos gratos pela sua vida Que através do exemplo sempre nos convida A vida santa e intensa no Senhor A crescer em piedade e andar em amor E é por isso que o louvor está aqui Prestando essa homenagem pra te fazer sorrir Pois temos aprendido através dessa unção Prosperidade e uma vida de oração Diligência, obediência Integridade, alegria e paciência E aqui acaba essa história Então meu irmão receba a chave da vitória 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 Quem quer ficar mais perto da palavra de Deus Se associa com o Beto Quem quer ficar mais perto da palavra de Deus Se associa com o Beto Quem quer ficar mais perto da palavra de Deus Se associa com o Beto E quem quer ficar mais perto da palavra de Deus Uh! Amém.